Exato, lá vem o Matheus Pereira, vem o Carrilho Falhas técnicas por conta do trabalho remoto Dominou ali o Carrilho, Cano de novo Voltou pra buscar ali o Matheus Pereira, tenta a inversão de jogo A sobra do Cano, tá de frente Vem a ajuda do Ektik na marcação Matheus Pereira, perdão, bola pra dentro da área, afasta o Danilo A sobra do Talisca batiu no Pembelê Ainda Aldossari, adianta, recebe o Matheus Pereira Aldossari, faz o passe mais à frente Arrombada de bola, dentro da área, Matheus Pereira O cruzamento, ali o Matheus Pereira Recebe de novo o Camisa 15 Toca a bola, o Combinado Saudita, 4 a 3, o PSG vence Logo mais, tem Premier League A abertura pro Matheus Pereira, Talisca na área Vem o cruzamento Afasta parcialmente a defesa A sobra Já teve o gol do Sol Vem o Matheus Pereira na cobrança Bola viajando pro centro da área Agora sim ele recebe, combinação com Aldossari Cruzamento pra dentro da área Viu e afastou o Bichabu Toca recebe de volta Deixa com o Matheus Pereira Matheus Pereira pra cima da marcação Tá realmente num nível diferente, né? Faz o passe pro Carrilho Esperava a devolução Matheus Pereira bateu pra cima É isso que eu tava esperando Pulou na bola ainda o Donnarumma É só tiro de meta Aí o Matheus Pereira Então eu vou te dizer Obrigado.